A lava do vulcão na ilha espanhola de La Palma segue proporcionando imagens impressionantes que devem durar ainda um bom tempo. A lava do vulcão Cumbre Vieja corta a terra em rios incandescentes. Ao que tudo indica, um cenário que está longe de desaparecer na ilha espanhola de La Palma, localizada no arquipélago das Canárias. Os especialistas que vigiam a erupção iniciada em 19 de setembro alertam que o fenômeno não deve acabar em curto ou médio prazo. Há poucos dias de cumprir quatro semanas da atividade do vulcão no próximo domingo, a lava continuava descendo sem parar. O fenômeno não deixou vítimas, mas cobriu 640 hectares da ilha e destruiu mais de 1.400 edificações, 764 delas casas. Aproximadamente 6 mil pessoas tiveram de ser deslocadas na ilha de 85 mil habitantes, das quais várias perderam tudo para o magma. O aeroporto de La Palma, que precisou fechar duas vezes devido à nuvem de cinzas, se manteve funcionando. Previsões meteorológicas estimam que as pistas continuarão operando com normalidade, ao menos nos próximos três dias.